Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos iniciar aqui a demo do Robocop, tá? Robocop Rogue City, que tá disponível lá na Steam. É uma demo que tá gratuita, o jogo ainda vai ser lançado, já lançou algo do tipo, mas vai ser pago, né? Então vai ser carinho, é óbvio que eu não vou ter dinheiro pra comprar. Então a gente só joga o que? Joga o que tá de graça. E o que tá de graça é a demo. Então vamos jogar a demo, tá? Espero que vocês gostem ainda da gameplay. Tem filme, né? Do Robocop. O jogo tá bonito. Eu achei um gráfico um pouco pesado. Eu tive que deixar tudo no baixo. Eu senti que tá travando um pouco. Na verdade, eu joguei tanto no gráfico ultra, como no gráfico baixo. E senti travamento nos dois modos. Então eu não sei se é uma otimização do jogo, ou sei lá, não sei. Mas é isso aí, tá? Eu não vou falar muito, porque a história tem muita conversa. Então eu espero que vocês curtam a gameplay, tá? E a gente se vê aí no decorrer do jogo. Aqui vamos iniciar a gameplay. E é isso. Vamos jogar o Robocop no fácil, é óbvio. E vamos lá. E vamos lá. Tchau. 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 Let's get you up here. We'll get Officer... Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy, us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson? Smuggling? Drug dealing? Good old-fashioned murder? We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Get the money that you were to find. Come on, get the money in your house, you get the money's coming! I love you! I love you! You got the money! Alright, I'll get you! You got the money! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! É bom ver você, Murphy. O leitêntico está na entrada principal para a estaciona de TV. O mundo está se esforzando. O dia de julgamento está aqui! E é isso, gente, a gangue, né, tem uma gangue aí que entrou ali no estúdio de gravações, né, de televisão ali no prédio. E tá fazendo alguns reféns e tem um Robocop aqui que deve proteger os reféns, salvar, né, e fazer com que esse caos aqui diminui, pare e tudo mais. Tá bonito ainda, o mesmo gráfico no baixo ainda eu achei bem bonitinho, mas eu tô sentindo umas largadas aqui nele de qualquer forma. Né, mas, sei lá, hum, eu não sei. Pra mim, eu achei o Robocop muito duro, né, mas ele tem que ser assim mesmo, porque ele é um robô, mas eu achei estranho. É uma demo que, meu Deus, tá estranha. Mas, espero que o jogo seja bom, né, a história. Oh, sim. É uma amizade! É uma amizade! Já Não podemos esperar mais tempo. Esses maníacos chugurrosos têm um monte de hostes. Mas, senhor... Ajuda-se. O que é a situação? O O.C.P. nos diz que se sentar até o SWAT chegar. Essa é a nossa situação. Parece que estou fora. Não é tão rápido, amigo. Quem você acha que vai limpar esse lugar? Eu não deixo você tão facilmente. Você parece só como a minha esposa. Se isso é o caso, vamos te empolgando. Nós não queríamos sair do seu lado ruim. Press aqui. Medic? Você está, parceiro. Lewis? O que está acontecendo lá? O que está lá? Desculpa, cara. A polícia quer nos retirar os hostes. Então, não tem sentimentos difíceis. Ei, você não pode entrar ainda. Nós precisamos esperar para a reenformentação. A reenformentação chegou. A reenformentação chegou. Eu sabia que você ia dizer algo assim. Nós precisamos encontrar outra maneira. Isso é muito perigoso para a reenformentação. Para mim? Mas você pode tomar a reenformentação. Vamos. Eu vou achar algo. Além disso, você pode fazer com a head start. Vamos. 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 Eu tenho uma reglação de cimera. Quanto que eu posso conseguir para ele? É o ouro? Ele foi levado por alguém famosa. Só olhe. Ele parece meio familiar. Tempo. Tempo. Saiba agora, irmã. Drop it, scum! Drop it, scum! You bastard, shut him! Drop it, scum! Drop it, scum! Get that metal devil! Drop it, scum! 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 We have to kill the gang of the gang, right? E salvar os reféns, tá gente? O nosso Robocop se chama Murphy E vamos lá aqui matar os inimigos E correr atrás aí pra salvar os reféns Ah! Personal, irregular, immediately Worried about the wait limit? Lewis, you're here We need to get these elevators back online The service box is in the basement Let me I doubt you had time between all the heroics But I got a keycard from the janitor It's good to do some real street work from time to time, you know After you They sabotaged the elevators and staircase too They obviously don't want to be disturbed That graffiti is fresh I bet some of those idiots are still here I can smell some burnt electric It's that metal bridge Any more tricks up your sleeve? I won't What a warm welcome, don't you think? Fuck! 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 I didn't feel a thing! Fuck! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fala! O que é isso? 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 O que é isso?